Me Segura Amor 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 Me Dê a Felicidade Não Deixe a Saudade De Invadir o Meu Viver Sou seu anjo e te protejo num abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho e me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me Dê a Felicidade Me Dê a Felicidade Me Dê a Felicidade Não Deixe a Saudade Invadir o Meu Viver Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me Dê a Felicidade